Estou aqui, meu bebê, estou... Você tá querendo o boy from Arapiraca? Eu quero fazer um voo rasante lá na Arapiraca. Um rasante? Mas quem faz rasante é avião. Eu sou o quê? Eu sou um caça. Não seria um descarrego? Eu sou um caça. Um caça talentos. Um caça níquel. Um caça fantasma. Que caça de guerra você não é, amigo. Você é a própria guerra. Não seria uma soldada? Eu sou um gavião também. Não seria uma pomba da paz? A rolinha. Não, isso é o que você tá procurando. Não, rolinha não. Não gosta, né? O que você tá querendo com Arapiraca? Com the boy from Arapiraca? Mostra São Paulo. O que seria isso? O que tem de bom em São Paulo? O quê? O que tem de bom em São Paulo? No caso, sonho. O golpe tá aí. O que é que acha que... Você quer cair no golpe? O currículo não tá bom não, né? Nossa, o currículo não tá bom não. Mas o currículo dela é vasto, fica com uma longa trajetória. Já me queimaram muito hoje. Nossa. Seu amigo aí do lado, ó. Eu queimei? Eu? Tá vendo? Eu apenas pontuei fatos consumados sobre a vida dela. Mas é uma pessoa experiente. Você já ouviu falar do Tutankhamon? Não. Você já ouviu falar do Louvre? Também não. Então você imagina, assim, essas coisas milenares no quesito sexual. No quesito experiências, entendeu? Touchscreen, pessoas. Ela já pontuou em várias nacionalidades. Já pontuou em Arapiraca já, né? Já. E quer pontuar de novo? Não é? Fazer uma dobradinha. Não seria a dobradinha, não. Seria... Aquela contabilidade que eu fiz seria... De repente, a sexta pessoa. É a cestinha? Cestinha. Cestinha foi o áudio. Você quer ser a cestinha da Keiga? Não, eu quero não. O que você quer ser? Gente, é amigo. Amigos? É, amigo. Com benefícios? Com benefícios. Quais são os benefícios? Oh! Já começou. Interessado. Vou te adiantar que os benefícios dela são todos relacionados ao que a língua faz. Mostra a linguinha. Exatamente. O que a língua faz. O que o corpinho faz. Faz bem. Mas principalmente pela língua, entendeu? Ela tem uma língua com uma vasta experiência. A língua dela já concorreu a vários prêmios internacionais. Nobel, né? Sério? No ex-vídeo, a língua dela circulou em vários? Acabou. Acabou. Tá vendo? Seu currículo não tá bom. Mas seu currículo não é maravilhoso. Não, não faz isso não. Ela ganhou prêmios e prêmios com essa língua. Confirma? Confirma aí. Com o movimento da linguinha. Você tem que experimentar. É uma língua famosa aqui nessa cidade, entendeu? Sim, todo mundo tá falando, realmente. As pessoas falam mesmo, né? E gostam. Ó. Olha. Ó. Ó. Tchau.